Primeiramente, eu gostaria de agradecer as lembranças que o Sérgio acabou trazendo. Realmente, a dona Guita sempre foi uma pessoa muito querida, muito amiga, muito presente na minha vida. Então, eu quero primeiro agradecer a Cristina e a Brasiliana pelo convite. E também é uma super responsabilidade abrir um seminário em homenagem a uma pessoa tão especial. A dona Guita tinha várias... Eu brincava com ela que ela era uma profissional e ela dizia, não, eu não sou uma profissional, eu sou uma pessoa que gosta do restauro. Ela tinha muitas e muitas qualidades. Ela sabia analisar uma pessoa como ninguém. Ela era atenciosa, carinhosa, era muito brava. Às vezes, ela dava umas broncas feias, mas ela também olhava na gente, nos olhos, quando ela falava, o que é uma coisa muito rara. E ela sabia sorrir com os olhos. Se vocês verem nas fotos, ela não está sorrindo apenas com os lábios, mas com os olhos também. Então, realmente, obrigada, Cristina. Eu estou um pouquinho nervosa, porque é uma homenagem a uma pessoa muito querida. Então, eu trouxe até um texto, mas eu vou fugir um pouquinho dele. Eu vou falar dos últimos 30 anos da área, porque coincide com os 30 anos que eu conheci a dona Guita, e coincide com o desenvolvimento de toda uma área. Eu conheci a dona Guita em 1988, quando eu vim prestar o concurso no MAC. Ela era da banca e eu estava prestando o concurso. Eu estava, na época, também muito nervosa, e ela tentava o tempo inteiro acalmar todo mundo com aquele jeitinho dela. Depois disso, por várias vezes, no ano seguinte mesmo, ela começou a fazer um estágio no MAC, porque o MAC não tinha dinheiro para comprar os materiais. Então, nós resolvemos abrir um estágio em que as pessoas pagavam para fazer o estágio. E foram fazer o estágio para as pessoas muito especiais, a dona Guita e a Ruth Taraçante. Naquele ano, a dona Guita estava começando a fazer o curso do SENAI. Então, às vezes, ela comentava com muita alegria de como seria o curso, que ela estava planejando. Isso foi em 1990. E uma coisa que eu lembro muito é que o MAC, naquela época, tinha comprado o primeiro computador. E era um 286, para os jovens aqui não sabem nem o que é isso, tela verde. E era um computador para o museu todo. E eu estava muito irritada, porque eu estava em uma fila para usar o computador e eu não conseguia. E aí eu falei, dona Guita, o meu sonho é ter um computador só para o laboratório. Será que um dia a gente consegue? Ela falou assim, Isis, nós vamos conseguir. Vai ter um laboratório que vai ter um computador e tudo mais. E realmente teve. Quando o laboratório da Bé abriu, uma coisa que eu me lembro é que tinha o computador lá. Hoje em dia, quando a gente vê os museus tão bem estruturados e tudo mais, a gente esquece que não era assim há muito tempo atrás. Há 30 anos, quando eu entrei no MAC, e eu vou falar em conservação como um todo, as coisas eram muito diferentes do que a gente está acostumada hoje. A reserva técnica, por exemplo, tinha uma reserva técnica de tela, que não era essa reserva com trainéis e tudo mais que nós conhecemos. Era de madeira, espaçada, todo espaçamento pequenininho, os quadros eram colocados nos vãos de madeira. A reserva de papel não existia. A divisão científica, que era a divisão que cuidava do acervo, tinha uma divisória de madeirite, que não tinha porta. Do outro lado dessa divisória, tinha as mapotecas com as 6 mil obras da coleção. Então, era uma situação que a gente pensa assim, isso é impensável no dia de hoje. Mas, na época, era o que tínhamos de ponta. Tanto que essa estrutura de madeira, que foi até feita pelo artista Tomo Shigui, durante muitos anos ela serviu de modelo para todas as outras instituições. Depois, em 1990, a Ana May acabou reformando o museu aqui da USP. E foi uma coisa que eu posso dizer que foi o primeiro museu, com todos os equipamentos necessários, que teve no Brasil. O museu tinha sistema de alarme, tinha sistema anti-incêndio por gás. Quando começava, por exemplo, se algum foco de incêndio dentro de uma reserva, os restauradores tinham alguns segundos para sair, depois as portas cortas-fogo começariam a se fechar, e o gás seria exalado. Para entrar nas reservas, nós tínhamos uns cartões magnéticos, que quando passávamos, tanto nas reservas quanto nos laboratórios, quando nós passávamos, dizia o nome e a hora que a pessoa estava entrando. Isso nós estamos falando de 30 anos atrás. Era realmente uma coisa inédita para a época. Não tínhamos o ar-condicionado. E não era por uma questão que a conservação fez uma pesquisa de pós e contras. É que tinha uma prece imensa para inaugurar e deixou o ar-condicionado para colocar depois. E a gente sabe que nas instituições públicas, quando isso acontece, não acontece. Mas foi até bom não ter instalado o ar-condicionado. A climatização era toda feita por desumidificadores. E seis meses depois da instalação de todo esse aparato, que na época custou uma boa verba, a reserva teve um alarme falso de incêndio, o gás foi exalado, e o museu não tinha dinheiro para comprar o outro cilindro. Os cartões começaram a ter problema e não tínhamos dinheiro para manutenção. Então, começamos a usar a chave. Então, provavelmente, se tivéssemos o ar-condicionado, também não teríamos dinheiro para manutenção e o acervo ficaria em uma situação de risco. Isso não é uma situação isolada. Embora isso tenha acontecido há 30 anos, e nesse tempo todo, principalmente na década de 90, muitos museus se climatizaram, colocaram um ar-condicionado, sistema de incêndio, sistema para alarme, monitoramento. Eu vejo que, em muitos casos, não foi previsto uma verba de manutenção pela prefeitura, pelo município, pelo Estado, quando eles inauguraram. E aí, o que acontece? Ar-condicionado que desliga à noite, ou que desligam para sempre, sistemas obsoletos. Atualmente, são poucas as instituições que conseguem manter, principalmente com a crise que estamos vivendo, um sistema desse funcionando. Saindo um pouco, uma coisa que o Mac deixou de muito bom e que poucas pessoas sabem, é que, na época, quando foi feita a reserva aqui, em 1990, não tinha esses trainéis de metal. Nós conhecemos os trainéis pelas publicações. Outro dia, conversando com a Eugênia do MASP, ela me falou que, quando ela entrou em 1975, no MASP, a primeira sala do museu de reserva tinha os trainéis, mas que o Bard havia mandado fazer no serralheiro. Então, nós não tínhamos uma firma que fizesse. Como a Securite estava vendendo as mapotecas para o MAC, nós pedimos para a Securite, e a Securite fez os trainéis, os primeiros trainéis sobre a orientação das restauradoras de tela, que era a Magali e a Florence. Depois disso, a Securite, lógico, os primeiros do MAC, teve alguns erros que as meninas consertaram, e, quando os outros museus começaram a comprar, os trainéis já não tinham os problemas que tinham inicialmente. Os problemas eram, era duro de puxar um pouco, e o espaçamento, como era um museu de arte contemporânea, elas imaginaram que as obras pudessem ter uma espessura maior, e o espaçamento era grande. Então, em vez de caber dez trainéis, nós colocavamos cinco, o que não era uma coisa positiva. Depois, em 2001, o MAC passou por uma nova ressorma, foi colocado o ar-condicionado, mas não trouxe nada excepcional de informação para a área. Em relação aos cursos, quando eu cheguei aqui em 1988, aqui em São Paulo, existiam apenas... Eu vinha de um laboratório, eu vou falar um pouco de laboratório, que é a minha área de conforto. Eu vinha de um laboratório em Brasília. Em 83, eu saí do Brasil, fiz o curso. Quando eu voltei, eu fui trabalhar em Brasília no Laboratório de Conservação e Restauro de Livros e Documentos, da Fundação Petronio Portela, do Ministério da Justiça. Esse é um laboratório que poucas pessoas conhecem, mas é um laboratório realmente que, até hoje, eu considero ele insuperável. Ele tinha 730 metros. Foi feito no período da ditadura, em 1981. Ele foi construído para restaurar os 150 mil livros do Ministério da Justiça. E, para isso, nós tínhamos vários setores. Tinha o setor de controle, que todos os livros que entravam, eles eram... Dava baixa, dava entrada e tudo mais. Depois, passava para os restauradores. Os restauradores, por incrível que pareça, não restauravam. Eles analisavam, desmontavam, viam o que o livro precisava, preenchiam uma ficha e mandavam para os outros setores que iriam fazer o trabalho de acordo com a especificação do restaurador. Aí, normalmente, ia para o setor de higienização, depois ia para o setor de química, ou para o setor de fumigação, quando tinha algum ataque biológico. O setor de química fazia todos os testes e era dirigido por uma química. Depois do setor de química, ele ia para a reintegração, se ele tivesse partes faltantes. Tinha a reintegração mecânica e a reintegração manual. A reintegração mecânica era feita pela MOP, a máquina obturadora de papel. Depois, ele ia para o setor de encadenação, que podia ser encadenação de época ou encadenação comercial. E, depois, voltava para o restaurador ver se estava tudo certo e iria para a frente. O laboratório, no final, acho que foi em 1995, ele começou a receber estagiário. Vieram pessoas de outros estados da América Latina. E, também, naquela época, nós não tínhamos as importações. O mercado era fechado. Então, era muito difícil você conseguir material. Em vista disso, o laboratório resolveu comprar uma máquina holandesa. Para quem não sabe, a holandesa é uma máquina para fazer papel. Quem desenhou e construiu, era uma micro-holandesa, mas tudo bem, foi o IPT, que também foi para lá para instalar a máquina e para dar o treinamento necessário. A gente pensava em fazer papel filtro e papel japonês, porque era muito difícil a importação. Nós começamos até uma pesquisa com polpa de banana. Mas, depois, no ano seguinte, eu saí para fazer um estágio fora. Quando eu voltei, o laboratório... tinham encerrado o laboratório. E aí, eu vim para São Paulo, para o MAC. Quando eu cheguei aqui, eu achava que os laboratórios eram bem equipados e tudo, mas, para quem vinha de um laboratório de 730 metros, o do MAC tinha 40. Então, era uma coisa menor. Mas era super equipado, as pessoas trabalhavam muito bem. E, na USP, tinha apenas três museus com laboratório. O MAC, o MAI e o Museu Paulista. Fora da USP, tinha um laboratório de papel muito bom, que era o da Biblioteca Mário de Andrade. O MASP não tinha laboratório naquela época. Tinha um pequeno ateliê, mas o serviço era terceirizado. A Pinacoteca tinha um laboratório, mas o restaurador era um artista, um mundana, era um artista primitivo. A Pinacoteca, na verdade, só passou a ter laboratório efetivo depois da reforma e depois da inauguração. Agora, na segunda metade de 1990. Então, em questão de laboratório, nesses últimos anos, teve um acréscimo muito grande. E teve um acréscimo também elevado pelo curso que a dona Gita montou. Porque, em 1990, quando ela montou o curso do Senai, foi o primeiro curso de conservação de livros e documentos do país. E foi assim durante quase 20 anos. Colocou uma quantidade imensa de bons profissionais na praça. Hoje, olhando aqui, eu vejo muitas pessoas que participaram do curso da dona Gita. E eu vejo o quanto ela mudou na vida de muita gente. Porque hoje, as pessoas talvez não fossem restauradoras, não estivessem fazendo o trabalho que estão, se não tivessem passado por um curso que, lá atrás, ela percebeu que era muito importante para a área. Com a formação desse pessoal, muitos laboratórios começaram a abrir. Mas, quando eu olho para trás também, eu vejo que o laboratório de Brasília era realmente um ponto fora da curva. Porque quantos laboratórios a gente conhece? Os laboratórios que foram criados, eles tinham equipamento e tinham profissionais. Mas não tem uma equipe mista. Quantos a gente conhece que tem um químico cuidando do setor de banhos? Então, a área evoluiu? Evoluiu. Mas eu acho que a gente deixou algumas coisinhas para trás na pressa de crescer. Outro fato também que foi muito relevante para a conservação das obras nesses anos foi a questão de transporte e exposição. Quando eu vim para São Paulo, as obras eram colocadas em Paspatur, que eram feitas de papelão, o papel duplex. Mas nós não tínhamos o papel neutro, que hoje se acha com uma naturalidade imensa. Foi apenas com a abertura do mercado, em 1990, que começaram a Jean-Marie do Brasil, foi a primeira que começou a importar os papéis. E, a partir daí, a gente começou a fazer o Paspatur, que o Mac também, nesse ponto, ele foi pioneiro, ele não inventou, ele foi apenas pioneiro, que foi aquele Paspatur de dois elementos, que atrás vinha o Paspatur e na frente tem a janela, com tamanhos padrões. Porque a gente tinha a bibliografia, que era uma xerox de cursos que a gente havia participado fora, e que falava dessa montagem, e nós resolvemos fazê-la. E que é utilizada até hoje porque é uma montagem internacional. Com a abertura do mercado e tudo mais, nós começamos a fazer os nossos trabalhos mais em sintonia com o que era feito fora do Brasil, o que foi um grande ganho para a área. Aí teve a questão dos papéis, que começamos as importações, e isso evoluiu demais o setor de restauro, porque a gente só tinha acesso aos produtos nacionais, e os produtos nacionais nem sempre são de utilização museológica. Então, a gente fazia o que dava dentro do possível. Também lembro que, quando o MAC contratou as primeiras restauradoras, que éramos nós, a gente começou a mudar alguma coisa, e teve muito atrito com os outros setores. Tinha, por exemplo, o setor de montagem. A gente falava que tinha que usar luva. E eles falavam... E tinha uma resistência grande, porque eles falavam que isso não é coisa de homem. E todo mundo que chegava também começava a rir quando via eles de luvinha branca segurando o quadro. Era uma situação... Tinha gente até que pediu para sair do setor de montagem, porque se recusava a usar luva. E quando a gente ia colocar, por exemplo, transportar do Ibirapuera para a USP, uma obra. O seu Irone, que estava no MAC, desde antes do MAC existir, porque eu acho que ele trabalhava com o Titilo direto, não é, Martim? Ele falava assim, vou levar na caminhonete. Eu falei, seu Irone, não pode levar na caminhonete, é aberta, não pode levar uma obra de arte aberta até a USP. Mas quanta frescura. Quando veio aquela tal de Guernica para o Brasil, deixaram ela lá no Porto de Santos, eu fui buscar no caminhãozinho, coloquei atrás, o caminhão não era fechado. Quando eu subi a serra, o tempo estava muito fechado. Eu rezei para não chover, porque senão iam falar, iam me xingar. E não aconteceu nada. Eu estava outro dia olhando as reportagens. Pode não ter acontecido nada, mas o caminhão chegou cheio, com a roda cheia de barro aqui na Bienal, chegou. Isso está lá na documentação da Bienal. Então, para vocês verem o quanto a área se modificou nesses últimos anos. E também o quanto a gente tem sempre que aprender e conversar, tanto com o passado, tanto para decidir o que vai ser feito do futuro. O MAC, por exemplo, antes de ter o laboratório, ele também, quem restaurava para o MAC eram os artistas. O restaurador-mor do MAC, o que mais restaurou, foi o Tomo Shigui. Ele restaurou o Chagall, que ele me contou. Ele restaurou o Chagall, restaurou o Calder, restaurou uma série, os franceses, quase todos. E ele era outro dia. Eu estava olhando lá no MAC as obras, e ele era muito bom, porque não dá para ver onde foi que ele restaurou, não. Então, era realmente uma outra realidade. Em relação aos cursos, em 1988, quando eu entrei, haviam apenas três cursos no Brasil. O do SECO, que ainda não era nível de especialização, era técnico, qualquer um podia fazer, não precisava ter curso superior. O da FAOP, de Ouro Preto, e da Universidade Federal da Bahia, mas que era de arquitetura. Depois, nos anos 90, veio o curso da Dona Guita, que foi o curso do SENAI com a BER. Agora, nos anos 90, nos anos 2000, nós vemos uma grande proliferação dos cursos. Tem o da Universidade Federal do Rio de Janeiro, temos a Universidade Federal de Pelotas, temos o da PUC, mas, por questão da crise, os cursos também começam, alguns, a fechar. Infelizmente, o curso do SENAI, que foi um marco na história do restauro, está passando por uma grande crise. O da PUC, esse ano, fechou, mas parece que eles estão reestruturando para voltar ao ano que vem. É bom ter curso? É ótimo. Mas eu me pergunto, e acho que as pessoas também são assim, têm uma grande fé no futuro, porque a profissão não é regulamentada. Então, você fica ali quatro anos fazendo um curso, e na hora de um concurso, muitas vezes, o teu diploma não vai pesar em nada na decisão do jurado. Eu estou vendo um grande ponto de interrogação aqui. mas, quando eu entrei na USP, em 88, e quando eu estava na USP também, eu participei de várias bancas. As bancas, eles pediam, normalmente, era uma prova escrita, uma prova oral, tínhamos análise curricular e uma entrevista. No último concurso que teve para restaurador do Museu Paulista, eu fui convidada para participar da banca. e eu levei uma OBAC, porque teve uma mudança que, na minha opinião, não foi positiva. Você tem a prova escrita e você tem uma prova prática. Aí eu perguntei, cadê o currículo? Eu falei, não pode analisar. Nós não temos mais, não podemos mais analisar currículo nos concursos da USP. Eu falei assim, mas e a entrevista? Não podemos mais fazer entrevistas. E aí eu me pergunto, nós vamos dar os nossos acervos, as nossas preciosidades por quem passa em uma prova de múltipla escolha? Eu acho que temos que voltar a ter um pouco mais de responsabilidade e fazer com que a meritocracia tenha um valor nesse esquema todo, porque não é justo nem com quem está fazendo os cursos agora. A profissão não é regulamentada. Como eu disse, em 2007, uma turma de restauradores fez um projeto de lei que entrou pelo Senado, pelo senador Edson Lobão, para o reconhecimento da área. depois de passar por todas as instâncias e ser aprovado no Senado, na Câmara, em todas as instâncias, ele foi para, em 2013, ele foi para a mão da presidente Dilma para ela sancionar. Ela vetou o projeto na íntegra, dizendo que não era importante porque não causava dano à sociedade. Aí foi uma turma de restauradores em Brasília, no dia que voltou, esperando que derrubasse o veto. Mas o Congresso, naquele dia, não estava muito preocupado com o restaurador, porque eles estavam votando o projeto de lei que sancionava, que regulamentava a lei do vaqueiro no Brasil. E que a presidente Dilma, um mês depois, sancionou, regulamentou a profissão de vaqueiros com apenas um veto, que foi uma coisa assim. Não estou falando aqui que a profissão de vaqueiro não seja importante. Eu estou mostrando o quanto a nossa profissão não é importante para os nossos dirigentes. Muita coisa que a gente conseguiu durante esses anos todos foi por uma vontade pessoal de muitas pessoas e por a existência de uma associação que foi ímpar na construção dessa nova fase da conservação, que foi a Fundação Vitae. Para muitas pessoas aqui que não conheceram a Fundação Vitae, ela fechou as portas já há uns 10 anos, ela patrocinou o Laboratório do MAC, o Laboratório do MASP, o Laboratório de N Lugares, traduziu muitos livros para a área de conservação e restauro, principalmente àqueles 53 publicações que foram traduzidas na década de 1990 pela Ingrid Beck, foi a Fundação Vitae junto com a Mello Foundation. e foi a partir dessa publicação que a área muda um pouco o conceito de restauração para preservação. As pessoas começaram a ver que mais importante do que fazer era preservar para não fazer. A gente fazia projeto para Vitae como restaurador, não precisava ser professor, doutor, então ela compreendia, ela falava a nossa língua, ela pagou bolsa para muitas pessoas fazerem cursos fora, eu mesma fui fazer um curso de química na Inglaterra, um curso pequeno pago pela Vitae. Ela foi de uma importância fundamental para o desenvolvimento e estrutura da área. E foi uma pena quando ela encerrou as portas. como a gente vê a restauração hoje. Hoje, olhando para... Eu vejo muitas pessoas com muita vontade de fazer as coisas, não vejo nenhuma vontade institucional. Por exemplo, dentro de um museu, sim, mas num bar da chuva maior, eu não vejo essa vontade. Podemos dizer que a última década foi uma década talvez marcada por muitas incertezas. Depois que a presidente Dilma não assinou a regulamentação da profissão, foi como um balde de água fria para muitos conservadores. Muita gente desistiu de lutar e entregou os pontos. Isso no Brasil todo. Essa, entregar os pontos, é uma coisa que você, às vezes, sente um pouquinho na conversa que você tem com os seus pares. Quanto ao futuro da restauração, tem um teórico que escreveu um livro no ano de 1905, ou seja, há mais de 100 anos atrás, foi o Riegel. Ele sempre dizia o seguinte, que as próximas décadas, ou seja, até 1950, seria a década em que o valor de antiguidade prevaleceria sobre os demais valores. Ele estava errado, porque o século XX todo foi o que prevaleceu, foi o valor de novidade. O que é o valor de novidade? É aquele valor que você está sempre restaurando a obra para mantê-la atual ao seu tempo. E o valor de antiguidade é aquele que você deixa a obra no seu estado atual, sem nenhum acréscimo e sem nenhum decréscimo, e ali ela vai até ela se definhar. Lógico que, no valor de antiguidade, você pode controlar alguns fatores ambientais para que a degradação seja mais lenta, mas você não pode intervir no objeto. ele estava errado, como eu disse, no século XX. Mas, no século XXI, eu acho que ele está muito atual, principalmente quando a gente está falando de acervo bibliográfico. Porque, aqui na Brasiliana mesmo, nós temos aqui a digitalização dos livros. Quando você começa a digitalizar, o livro perde um valor que é essencial e que faz com que ele seja restaurado, que é o valor de uso. se ele não vai ser mais usado, ele não vai mais precisar passar por tantas intervenções, porque ele vai rasgar menos, vai quebrar menos. Se ele não vai ser mais esse valor, então, você vai dar ao livro o valor de antiguidade e você só vai acessar o objeto digitalizado. Esse, eu acho que é um final para toda a área de conservação de livro. O valor de antiguidade vai prevalecer para todos os livros, na minha opinião. E os livros serão guardados nas reservas, bem acondicionados e só vistos quando tem uma extrema necessidade. Isso, se você for ver para as outras áreas, também pode acontecer para a área de museu. A gente está vendo a digitalização, a que ponto que chega a digitalização 3D. a juventude hoje já não é a juventude que nós éramos. Outro dia, eu estava no museu e tinha umas crianças e a criança, o quadro estava na frente da criança e a criança estava olhando o quadro no iPad. Ela não estava olhando no original. Eles não têm mais esse relacionamento com o original que nós temos. Então, provavelmente, as visitas no museu vão ser pagas por algum bitcoin, sei lá, e você coloca um óculos e faz uma visita virtual sem sair da sua casa. E aí, a restauração como fica? A restauração vai assumir um valor de antiguidade. Vai ser tudo muito bem guardado. E vocês vão me perguntar se vai acabar a restauração? Não, eu não acho que vai acabar. Porque sempre vai ter o mercado de arte e ele tem leis próprias. Que muitas delas eu não concordo, mas ele tem uma lei própria. Uma outra coisa que aconteceu muito nesses últimos anos é que a área deixou de ser uma área extremamente manual para ser um campo teórico crítico. Infelizmente, nós ainda não passamos essa ideia para os nossos dirigentes. Então, eles ainda nos tratam como apenas uma capacidade de manual para executar alguns trabalhos. Antigamente, quando eu comecei, por exemplo, quando você via um durex, durex mancha, então, você tem que tirar um buraco. O buraco não era para estar ali, então, você tem que tampar. Um rasgo, você consolida. Hoje em dia, você para, pensa e fala, será que eu devo retirar? por que eu devo retirar? Aqui na Brasiliana tem um exemplo clássico. Tem aqui vários caderninhos da dona Guita. A dona Guita era restauradora. Quando ela ia fazer o curso, ela pegava amostras de papel, amostra de cor e tudo mais e colava nos caderninhos dela. Muitos desses caderninhos, ela colava com durex, ela passava cola branca. agora você pegar um caderno daquele, que o durex está amarelo. Você deve retirar? Só porque o durex estraga? A dona Guita, ela tinha papel japonês, ela tinha cola neutra. Se ela não colou com a cola neutra, é porque ela não queria. Então, nós temos que respeitar os elementos que ela condicionou naquilo ali, porque além do conteúdo do livro, ele é válido. Porque conta uma história de uma pessoa. Conta como uma pessoa encarava a conservação, como ela, muitas vezes, através desses cadernos, você pode ter uma leitura de uma época, de uma pessoa. Se eu retiro tudo isso e colo com cola neutra, eu separo os elementos de ferro que tem ali, porque vão oxidar o papel, eu estou descaracterizando tudo. Eu acho que essa é a época em que a gente está começando a pensar. E está tendo um pensamento mais crítico diante das coisas. Quanto eu digo do futuro e que pode acontecer isso, eu estou fazendo uma suposição. Porque também, amanhã pode acontecer uma coisa que descontrói todas as nossas suposições. E apenas para encerrar, eu gostaria de colocar uma frase do Danto, quando ele diz que por mais que a gente imagine o futuro, ele não nos pertence. A gente não vai conseguir atingir. Então, o futuro não nos pertence. Vamos deixar para ele. Muito obrigada, gente. Desculpe alguma coisa. Obrigada. 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 Obrigada.